Música Décima primeira sessão ordinária do Legislativo de 2014 Determina o vereador Luiz Martiano de Aquino, primeiro secretário, que proceda a chamar os senhores vereadores para verificar a existência de córdia regimental Vereador Carlos Socorro, presente, Cláudio Leite, presente, Gilson, presente, Gustavo, presente, Jefferson, presente, José Rodrigues, presente, Luiz, presente, Rogério, presente, Rodrigo, presente Senhor Presidente, declaro que há poro regimental para a abertura do trabalho Havendo poro regimental, em nome de Deus na liberdade, declaro aberto o presente sessão ordinária Agradeço a presença dos assistentes, de forma especial o ex-presidente desta casa, o vereador Alaúro Bergares da Silva Filho Bolozinho Nosso companheiro em seu nome agradeço a presença de todos e da imprensa Escriva e fala Determina o vereador Luiz Martiano de Aquino, primeiro secretário, que proceda a leitura da ata da última sessão Construir o método da discussão e votação A aba da décima sessão ordinária do ano legislativo de 2014 Aos sete dias do mês de abril de 2014, às 19h, sobre a presidência do vereador Rodrigo Guilherme Neto Reuniram-se com o tempo do legislativo municipal em sessão ordinária Pelo primeiro secretário, vereador Luiz Martín, de Aquino, foi constatado a presença de um nome do senso de reação Havendo poro regimental, o presidente Rodrigo Guilherme Neto E não que Deus na liberdade declarou aberto a presença sessão ordinária Agradeço a presença dos assistentes, do órgão especial Dos representantes da imprensa Em seguida, o presidente definiu ao vereador primeiro secretário Que procedesse a leitura da ata da sessão anterior A qual dito a parte da ata do vereador Gustavo Carvalho Rodrigo de Almeida E que era uma espécie da leitura da ata O que foi aprovado por unanimidade Submetido a votação a que foi aprovado por unanimidade Dando sequência a presença de sessão O presidente definiu ao vereador Guilherme Neto Que procedesse a leitura do expediente Quais seriam Correspondência e recebidos do executivo Foram lidas e ativadas em passo a próprio Por postura de iniciativa O vereador Carlos Socorro Peço que consulte o prêmio para a dispensa da leitura da ata Os vereadores que forem favorar a dispensa da leitura da ata Permaneçam comissão Seu presidente, foi aprovada a dispensa da leitura da ata Os vereadores que forem favorar a aprovação da ata Permaneçam comissão Seu presidente A ata foi aprovada Declarar a ata aprovada Determinou o vereador que o presidente está aqui para o proceder da leitura do reconhecimento da instituição E votação na matéria de noção de tabuado Pauta do expediente Projeto de lei complementar número 4 e 10 de abril de 2014 do executivo municipal Regulamento das atividades da controladoria geral do município de Aparecimento de Tabuado Instituída pela lei complementar o município número 5 e 17 de fevereiro de 2009 da ordem de providência Encaminhe essas comissões permanentes Projeto de lei número 8 e 8 de abril de 2014 do executivo municipal Devia obrigações de pequeno valor Atendendo ao discurso de tivo no parágrafo de terceiro e quarto Do artigo 100 da Constituição Federal Com redação dada pela emenda da Constituição Federal Com redação Dada pela emenda Constituição Federal número 62-2009 da ordem de providência Encaminhe essas comissões permanentes Projeto de lei número 9 e 9 de abril de 2014 do executivo municipal Altera o dispositivo da lei número 1444 e 19 de setembro de 2013 da ordem de providência Encaminhe essas comissões permanentes Correspondência recebida do executivo Prefeitura municipal de Aparecido Taboado Emenda Constituição Federal 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 para instalação de academia ao ar livre, junto ao Centro de Diagnóstico e Terapia CDIT e Aparecida do Taboado, cujos aparelhos de exercício e terapeuta auxiliarão no tratamento de aproximadamente 50 pacientes que são atendidos naquele local. Indicação nº 107, pássaro de 2014, autor e vereador José Rodrigues de Matos, indica o tratamento de curar da rua Francisco de Queiroz de Flores, a escola municipal Coronel João Alves Lara, nessa cidade. Indicação nº 108, pássaro de 2014, autor e vereador José Rodrigues de Matos, indica a doação de sacos de plástico para coleta de lixo para as famílias carentes na nossa cidade. Indicação nº 109, pássaro de 2014, autor e vereador José Rodrigues de Matos, indica a doação de cestas básicas de alimentos aos servidores públicos municipais que recebem até o valor de um salário mínimo e meio por mês. Indicação nº 109, pássaro de 2014, autor e vereador José Rodrigues de Matos, indica o padronamento e cascaramento da estrada municipal que recebe acesso à fazenda Parra das Superobas, de propriedade do senhor Bonivaldo Lutra, desse município. Indicação nº 111, pássaro de 2014, autor e vereador José Rodrigues de Matos, indica a execução do serviço de tapamento de vasos nas laterais do prolongamento da Avenida Presidente Vargas, bem como demorados em suas pistas. No trecho de demanda o loteamento é o dourado até a fábrica Teomeca, de proximidade do trecho da rotovia BR-158. Moção nº 3, pássaro de 2014, aos soldados PM, Diego Silva Laranjeira Santos e Rafael Mariano dos Santos. Autor, vereador Gilson Antônio de Valos, apresenta a moção de congratulações pelo ato de bravura demonstrado durante o salvamento de vítima de incêndio ocorrido no dia 29 de outubro de 2011 em um barracão da empresa Biomex nessa cidade, para discussão e votação. Correspondências recebidas diversas. Convide O município de Laguna Carapama do Grosso do Sul comemora seu 22º aniversário em participação política e administrativa e tem a honra de convidá-lo para tradicionar o Festa de Peão, o Festa de Douté de Soja, na sua 17ª edição que se realizará no dia 24, 25, 26 e 27 de abril de 2014 no Parque Exposição. Desde já agradecendo a vossa presença. Abertura dia 24, quinta-feira no ranking da produtividade da soja Itamar Pico, Prefeito Municipal Congresso está em ordem de Três Lagoas Desenvolvimento, Meio Ambiente e Tecnológico Dia 23 e 4, 25 de abril de 2014 em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Convide da União das Câmara de Vereadores de Mato Grosso do Sul Público ao Vereadores, diretores, secretários, servidores e efetivos ou em comissão Assessores de unir Assessores de bancada, Assessores parlamentares Prefeitos, sindicatos e associações Programação Quarta-feira, 23 e 4, de três feitos, às 18h Credenciamento e entrega de materiais Quinta, 24 e 4, das 8h às 9h Abertura do Solento 9h às 12h Simona Intérprete, desenvolvendo o Mato Grosso do Sul 11h às 13h, intervalo para o almoço 13h às 16h Ministério Público de Contas Corregidor-Geral Doutor José Aino Camilo Doutor Aino Mural e Doutor Reinaldo Campos Nas 16h às 17h30 Palestrante Doutor Reano Doutor Reano Doutor Reano Doutor Reano Direito Eleitoral e Propaganda Eleitoral Sexta-feira, 25h do 4h Das 8h às 9h Itaipu Binacional Projeto Cultivando Água Boa Das 9h às 30h às 11h Vereador Mário César Presidente da Câmara Municipal De Campo Grande Tema Orçamento Municipal sobre os pontos de vista Do Legislativo Considerando os finais Encarregado Encerramento E entrega dos certificados Investimento 180 reais Das Câmaras Filiadas com a contribuição Em guia com A União das Câmaras de Vereadores De Mato Grosso do Sul Local auditório A União das Câmaras de Lisboa 3 Lagoas Avenida Manuel Verde Campos 71 3 Lagoas Informações O Telefone 3029-0859 Ministério da Saúde Secretaria Do Fundo Nacional de Saúde Brasília 7 de Abril de 2014 Senhor gestor Informando da liberação De recursos financeiros Do Fundo Nacional de Saúde Em cumprimento do artigo Primeiro da Lei nº 9.452 De 23.997 Conforme os dados abaixos Beneficiário Do Fundo Municipal de Saúde Programa de melhoria do acesso E da qualidade Do município Valor de 26 mil reais E também Do Fundo Municipal de Saúde Do Programa de Pagamento de Teto Municipal de Saúde O Programa de Pagamento de Pagamento de Interno Municipal de Reibra E também do Fundo Municipal de Saúde 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 Após a manifestação do Fundo Municipal de Saúde Apresenta noção de congratulações ao soldado PM Diego Silva Laranjeiro Santos E ao soldado PM Rafael Mariano do Saúde Pelo ato de bravura demonstrado durante o salvamento Devido ao incêndio ocorrido No dia 29 de outubro de 2011 Em um barracão da empresa PioMex Assistado Esta cala de leis Rende nesta data Homenagem a dois bravos soldados Voltados Do segundo pilotou Da Polícia Militar De Apresenta Guada Que demonstraram Extraordinária Coragem no ato de salvamento De uma vítima de incêndio O fato aconteceu No dia 29 de outubro de 2011 Por volta das 13 horas e 30 minutos No interior do barracão Da empresa PioMex Situada no prolongamento da avenida Presidente Vargas Distrito Industrial Onde um incêndio de origem desconhecida Teve início A guarda só da Polícia Militar Foi acionada A comparecer Na fábrica PioMex Atendendo a denúncia de um incêndio De grande proporção Ao chegar no local Os policiais verificaram que o barracão Estava em chamas Em que o seu interior O senhor Antônio Favareiro De Andrade Estava tentando apagar o fogo Sem o entanto Obter sucesso A tentativa de acabar com o incêndio Na verdade já havia causado Lesões em seu corpo Foi nesse momento Que os policiais Diego e Mariana Sem se preocupar com o fato De que estavam Colocando a vida em risco Socorreu o senhor Antônio Retirando-o do barracão Em segurança Colocando-o em seguida Em um veículo Que o conduziu Até o pronto-socorro municipal Onde recebeu Atendimento e medicação Atos contínuos Os policiais militares Auxiliaram As demais pessoas Que estavam em local de risco Para que se retirassem Até o ar de segura Em seguida Os policiais Juntamente com Alguns sancionários Trabalharam Na tentativa De apagar o incêndio Até que o corpo De bombeiro militar Chegasse ao local As forças Foram unidas E o incêndio Foi controlado E apagando antes Que uma tragédia acontecesse Pois uma explosão Poderia ocorrer Tendo em vista Que ao lado Havia grande quantidade De material Informado Certamente As ações Dos policiais Foram decisivas Para impedir Que uma tragédia Ocorresse Em nossa cidade Foi No afão De conter o fogo Pessoas Sem nenhuma experiência Poderiam ser Sair feridas O que foi Plenamente Evitado Graças a ação Dos mesmos Já se passou Alguns Desde que ocorria Mas a gratidão Pela ação Desses policiais Permanecerá Com aqueles Que presenciam O ato Relatado Normalmente Com aqueles Que tiveram A vida Exposta Essa moção Foi forma Encontrada Por esses Vereadores Homenageados Pois Entende Que dessa Maneira Grande parte De nossa População Tomará Ciência No bravo ato Dos soldados Diretor Diego Que levaram a sério A sua profissão E muito Dignificam Aquela Corporação Que se dê ciência Dessa moção Aos Homenageados Ao comando Geral Da Polícia Militar De Mato Grosso do Sul Ao secretário Estado Justiça E Segurança Pública Ao comando Do policiamento Do interior Ao comando Do 13º Batalhão Da forma A reiterar O nosso conhecimento E a nossa gratidão Pelo ato De bravura Dos soldados Do PM Diego Silva Laranjeiro Dos Santos E Rafael Mariano Dos Santos Demonstrando Um trado Dura de um fato Narrado Sala da sessão Da Câmara Nos pode aparecer Na voada E essa Em 14 de abril De 2014 Gilson De Barros Vereador A moção Número 3 Vá de 2014 Enquanto Discussão Com a palavra O vereador Gilson Como já tem As palavras Do vereador Luiz Bem falada aqui Em nome Da família Marinho José Para o soldado Diego E para o soldado Mariano A gente sabe Que a carga De trabalho De eles É grande E Mesmo assim Naquele momento Chamado ali Chegaram primeiro Do que é o corpo De bombeiro E fizeram Um papel Que eu acho Que qualquer policial Às vezes Que tivesse ali Fazeria Foi um ato Bonito Um ato De salvamento E um ato Que dá orgulho Para a população Que é parecida De um tabaco Por se tratar De cidadão Aqui na cidade E mais orgulho Ainda Acredito eu Que estejam Vocês hoje Como pai E mãe Do Diego E familiares Aqui presente Está recebendo Essa moção Merecida Pelo ato Ocorrido Porque Ele é Embedice Aqui Colocar A sua Própria Vida Em risco Para salvar A vida Do próximo E como Trabalho Meio Eu tenho Certeza Que é de risco Todos os dias Eu tenho Certeza Que Mãe E pai De policial Cada um Tem sua religião E a sua maneira De falar Com Deus Mas tenho Certeza Que tem Muitas mães De policial Que colocam Seu joelho No chão E entregam A mão Do seu filho Na hora De sair de casa Porque a gente Sabe que o trabalho Lá fora Não sabe o que vai Encontrar E o trabalho Delas É proteger Pessoas O trabalho Delas É realmente Trazer Segurança Para a gente Nos dias de hoje A gente sabe Que está muito Difícil E a gente Sabe o risco Que essas pessoas Têm na rua Hoje Protegendo Nós cidadãos Da nossa cidade Fica aqui Essa moção Essa gratidão Desse vereador Em nome Do soldado Diego E Mariano Em nome Da família Que presente Os parabéns Por esse trabalho Tão digno E tão valente Que fizeram Obrigado E tão Arrgente Continua em discussão A moção Número 3 4 2014 Com a palavra O vereador Jefferson De Passar G PL Boa noite Senhor Presidente Amor Cumprimento Dos novos Colegas Vereadores A todos Que fazem O presente O Gilson Falando E Parabéns O vereador Gilson Pela moção E eu lembrando Que não só Mãe e Pai Não tem Dita Mas Rota Também Probre joelho Pede a proteção Para esses soldados Essas pessoas Que Obitaram Em fazer E exercer Essa função Que é digna Que é justa E De grande Bravura De grande Honestidade Responsabilidade E Importante Para a sociedade Porque o trabalho Que vocês fazem É Bem visto E é assim Que precisamos De pessoas Como vocês Que se dão Que trabalham Que se empenham E que não medem Esforço Para ver O bem comum Do próximo Parabéns O vereador Gilson Pela moção E aos Soldados Mariano E Diego Que Deus possa Abençoar vocês Grandemente E que continue Nessa batalha Porque nós Estamos vendo Não só Na nossa cidade Mas no nosso país A crueldade A roubadeira Os horrores Que tem acontecido Em nosso meio Então precisamos De policiais sérios Comprometidos E com valor Para poder fazer A diferença Aonde estiver Que Deus possa Abençoar E parabéns A vocês Com a palavra Excelentíssimo O vereador Carlos Antônio Socorro Da Silva PDB Eu poderia Também deixar De Parabéns Parabéns Aqui Para parabenizar O vereador Gilson Que fez Uma grande Moção Que é merecida Eu também Não poderia Deixar Parabenizar O O Diego Porque eu Considero É um Da minha Família O Reginaldo É um Irmão Que eu Tenho Aparcita Boado Maria José De muitas Dadas E Évidas Muito Atrás Muito Sofrido Então Eu não Poderia Deixar De Parabenizar Tanto O Reginaldo E Maria José Como De Seu Companheiro Meus Parabéns Para você Continua A instrução Sobre Tri Padre 2014 Com a palavra Excelentíssimo Governador José Rodrigues De Matos PT Dizer o Seguinte Para vocês Que Semano Que vem Essa Câmara Está Menageando O Corpo Bombeiro A Polícia Letra E Polícia Civil Também E Que Essa Moção É o Minho Que Essa Casa Vai Corre De Maria É um Resultado Que Vocês Trabalharam Graças Ao Verso Que Vocês Foram Criar Carinho Dos pais Então Mostrou Que Sociedade Não Apenas Defender A População Mas Também Salvar A vida Ou Vocês Salvaram Então É muito Importante A Luta De Policiais No dia A dia Sabemos Que Hoje A Parte Da População Que Quer A Baderna Que É tudo Não Respeita Policial Mais Antigamente O policial Era Respeitado Hoje Não Se Respeita Policial Mais Então Muitas Vezes Em Cidade Pouco Maior Que Nossa Cidade Aqui O Policial Tem Que Andar Sem a Qual a palavra Excelentíssimo Vereador Luiz Partiliano de Aquino Do PROS Ser Presidente Sendo Vereadores É Uma Satisfação De Vim Aqui Parabenizar O Diego E O Rafael Mariano Por Essa Moção Eu Estava Chegando E Aparecer Quando Eu Vim Aqui No Centro De Longe Dava Para Ver E Depois Eu Vi Que Realmente Foi Um Incêndio Muito Grande Que Aconteceu Aqui Na Indústria Pelo Métro E Um Caso Semelhante Ao De Vocês Aconteceu Em Goiânia Onde Uma Pessoa Socorreu Uma Vítima Dentro Um Incêndio Infelizmente A Pessoa Que Socorreu Ficou Ferida Graças A Deus Aconteceu Nada Com Vocês Mas Cobra Cobra Firmamente Também Da Secretaria De Justiça E Minha Pública Do Comando Geral Da Polícia Militar De Todo Estado Para Que Um Atto De Bravura De Tenha Reconhecimento Não Só Dessa Casa De Leis Mas Assim A Nível Estatual Então Quero Parabenizar Os familiares Reginal Maria José E Comprementar O meu amigo Alindinho Que Deus Abençoe Vocês Que Esse Ato De Bravura Aconteça Da Forma Que Aconteceu Sem Ferimento Graças a Deus Aconteceu Melhor Então Parabéns A Moção Continua Em discussão Com a Palavra Do Presidente Rodrigo Quebra Neto Do PNR Excelentíssimo Srs. Vereadores Quero Cumprimentar Vez Vereadores Vereador Gil Sua Autor Da Moção Uma Moção De Grande Valida De Grande Reconhecimento A Dois Soldados Moços Jovens Praticamente Da minha Idade Nós Somos Novos E Com Muito Gás E Muito Sangue Para dar Para o nosso município De Aparecido Tambor E Eu não Poderia Deixar De vir aqui Parabenizá-los Pelo Brilhante Trabalho Não só Que fez No dia 29 de Outubro De 2011 Mas pelo Dia a Dia Da nossa Cidade Que a Gente Vê o Trabalho Para a Polícia Militar Todos Os Dias Em Nosso município Vocês Meninos Novos Com Vontagem De Trabalhar Formou Há poucos Anos Está Estacando Dentro da Polícia Militar Do nosso Estado Dentro do Nosso Município É uma Moção Que a Câmara Está Fazendo Reconhecendo O Trabalho De Vocês Nós Vereadores Nós Somos Eleitos Pela População De Aparecido Trabalho Nós Somos Aqui O Representante Nada Da População Nós Estamos Agradecendo Em nome De No Tabuado Em nome De Todos Os Funcionários Da Pelo Nex Com Que Vocês Fez O Ato De Bravura Que Vocês Fez Naquele Dia A Coragem Que Vocês Tiveram Porque Não É Fácil Hoje Nos Dias De Hoje Ser Polícia Militar Policial Civil E Aparecido No Tabuado Tem Tampoulo 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 Nos Nossos Policiais Têm Enfrentado A Bajidade Tem Muito Bandido Mas Tem Polícia Querendo Combater Com Vontade Com Garra Sabemos Que Os Pais Ficam Com Aquele Coração Na Mão Sentindo Poxa Meu filho Poderia Ser Qualquer Coisa Enfrentar Arma Todos Os Dias Porque Não É Fácil Enfrentar Bandido Todos Hoje E Vocês Encontraram Um Trabalho De Muita Grandeza Que É Proteger O Ser Humano Aparecidência Obrigado Por Vocês Proteger Nossas Aparecidências Nós Só Temos A 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 De Muitas Aqui Nessa Câmara Ou Dentro Do Estado Na Assembleia Legislativa Até Mesmo Do Governo Federal Porque Vocês São Novos E Vão Fazer A 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 Nosso Estado Porque Eles Têm Que Saber Que Aqui Aparecida Tem Policiais Competentes E Que Querem Proteger O Nosso município Parabéns Que Deus Abençoe O Coração De Vocês Que Deus Proteja Vocês Porque Só Deus Pode Proteger Vocês Todos Os Dias Para Enfrentar O Que Vocês Estão Enfrentando Aqui Aparecida do Tavá Dizer Que Conte Com Esta Casa C Porque Nós Aqui Estamos Também Nesta Luta Enfrentando As Drogas Como Tem Tiro Aqui Aparecido Tavá Muitas Vocês Sabem Disso Pessoas Querendo Ir Com Caminho Toro E O Que Vocês Querem Consertar E Vocês Fazem A Sua Parte Parabéns Pelo Trabalho De Vocês Deus Abençoe A Vocês E Suas Famílias Fiquem A Família Com Coração Tranquilo São Pessoas Competentes Merecem Reconhecimento A Moção Número 3 Bada Dificador De Continua Discussão Vereador Carlos Socorro Sim Claudinei Sim Gilson Sim Gustavo Sim Jefferson Sim José Rodrigo Sim Luiz Sim Rogério Sim Rodrigo Sim Senhor Presidente Declaro Que a Moção Número 3 Bada Dificador Foi Aprovada Por Navidade De Vossa Declaro A Moção Número 3 De 2014 Convido Os Policiais Militares Diego Silva Laranjeiro Sanzo E Rafael Mariano Sanzo Para Entrar Ao Plenário E Receber Na Presidência Do Vereador Gilson Antônio De Vaz Do Vereador Carlos Antônio Socorro Da Silva Um Cartão De Reconhecimento Pelo Lato De Bravura Demonstrado Durante O Salvamento De Vítima De Incêndio O Corrido No Dia 29 De Outro De 2011 Com a Palavra Policiais Militares De Diego Silvio Laranjeiro Santos Bom Primeiramente Boa noite Presidente Dessa Casa Boa noite Dos Vereadores E A População Presente Gostaríamos De Agradecer Os Senhores Por Essa Homenagem Prestada Pelo Fato Já Mencionado Onde A Gente Veio A Salvar Uma Vida No Incêndio P1X E Eu Gostaria De Dizer Que Estamos Muito Feliz Por Essa Homenagem Pelo Reconhecimento Ter sido Feito Por Pai Dos Senhores Muito Obrigado Há Vendo Tempo Disponível Para Usar A Palavra Em Tema Livre Conceda A Palavra Os Vereadores Escritos Com a Palavra Vereador Zézão Do PT Que A Tempo 10 12 Quero Um abraço Para o Otávio A Ivone No Acampamento Seu Vida Para O Banhotinho E Tem Várias Pessoas Que Ouvem A Sessão Da Câmara Noite Isso É Muito Importante Que Pessoas Muitas Vezes Não Vem No Plenário Mas Vem Vem Vendo Acompanhando De Perto Trabalho Nosso Vereador E Também Agradecer A presença Do ex Vereador Luzinho Eu Tive Privilegito Trabalhar Com Senhora Vereador Muito Obrigado Para Senhora E A Familiar Do Diego Mariano Presente E Agradecer Que Deus Abençoe A Família Trabalhadora Humilde Sempre Vem Vencendo Na Agradecer A imprensa Queria ter falado Aqui O O Nosso Companheiro Que não Falou na sessão Da câmara Com o Brelo Achei que hoje não Vinha Mas com chuva Se mesmo Vitei Muito obrigado Para os presentes Senhor presidente Eu gostaria Dessa noite De pedir Primeiramente O Secretário de Obra E O Prefeito Municipal Assim que Parece A chuva Vem um dia Fala E Começa Um novo Aqui na Polícia Pedreiro Figueiredo Que dá Acesso A Cidade Nova Já está Cratero Lá embaixo O buraco Tem transitado Para os carros Passados Então Principalmente Na Da Polícia Pedreiro Que dá Abusamento Com a Rua José Joaquim Daceu Então Pedir ao secretário Cascarem o mais urgente Patrol Daquele local Para não causar Apenas dor Mais Que vem causando E também Pedir também O tapamento De buraco Consegue uma parte Uma vez Pois não Só para Enaltecer E parabenizar Não Só Nesse local Mas a gente tem andado No Jardim São Vicente Jardim Félix Várias ruas Que são de terra Em função das chuvas Vem causando Eros Vem causando erosão E tá Tá difícil Mas você sabe Que como tá chovendo Se eles tivessem arrumado Ontem Hoje já teria estragado Mas que o secretário Vem olhar E tá fazendo esse serviço Parabéns Por lembrar aí Só para enaltecer Obrigado Obrigado A gente que acompanha Saindo do bairro Ou Quase que o bairro Fala assim Tudo samado Tudo festa Também nem força Passando lá Tá Tem Tem que cascalhar Um pouco Não adianta Somente Passar E agora Nós temos Caminhões Novos Temos Patrol Novas Então É que comece Mais cedo Tanto cascalhamento Como curto de lírio E É que a vontade É que é necessário E também gostaria De comentar Aqui Na Boa Francisco Queiroz Precisamente Em frente A Escola Jovem Lá Tem um buraco Virando Muitos anos Ali Já tá Quando chove Vai que a sujeira Vai lá E causa mal cheiro Em frente A escola Então Pedir ao secretário De volta Dá uma olhada Com carinho Naquela localidade Que vai ser De bom agrado Para a nossa População E E Também A Nossa população Carente Já que nós estamos A propósito Agora É Muitas vezes As pessoas Querem Barrer em frente Deu Com carinho A sua casa Como se ele Barre Folha de árvore Uma sujeira Que parre em frente Então Essa indicação De fazer essa noite A gente Perfeita Doe O saco De lixo A pessoa A gente Mais carente A pessoa Tem condições Muitas vezes Usa sacola De mercado Para usar Para ensacar Esse determinado Incluio Que ele Inverte Folhas Então Que faça Uma doação Desse saco Brástico Para famílias Carente De nossa cidade Para que eles Possam Reborrar Essas folhas De ar Esses lixo Da rua E da calçada De frente Então Vai fazer com que Que a cidade Fica limpa E também O local Que eles Baixem Isso foi pedido Do morador Que fez pra mim Para essa Dicação Que nós Vamos comprar Toda a sacola Fica muito caro Para nós E para o município Vai ficar barato Para ele Que ele Me dá Trabalhando Do dinheiro Que é a localidade De repente Se alguém Baio Eu vá A reação De rua Não passa Então Eles querem fazer Esse trabalho Eles Bajam Mas só Que vem a Metania Ou chove Espalha Todos aqueles Serviços Que eles Fizeram E essa É uma Indicação Que eu peço Que o senhor Prefeito E o secretário De jovem Faça essa Boação De Desse Saco Prático E também Não só Cascalhar Também A A parte Do Da zona urbana Mas também A zona rural Também precisa Inclusive A fazenda Da Barra Lá Que Das Terolas O proprietário Do Bonival Precisa Que Para patrolar E cascalhar Até A sua residência Porque não adianta Porque lá É onde passa Todo mundo Porque as vezes A pessoa pensa Que lá Não chega Até o final Então cascale O patrola E faz um serviço Bem feito Dessa localidade E dessa localidade Vizinha Se for Com a região Enquanto Terminar o serviço Lá Que não vem Essa patrola Que não vai embora Passa toda Essa região E fazer Um pouco Chegar até o fim O que acontece Não agrada A propriedade E a outra indicação É de sua importância Para os servidores Municipais Aqueles que Ganham Até um salário Mil e meio Que não é tão Grande Para a prefeitura Fazer A doação Do acesso Para complementar O salário Dessa pessoa Porque são pessoas Que tem um poder Aficionado Bem menor Então Já instituiu Essa indicação Que faça Nem o salário Mil e meio Porque abrange Poucas pessoas Mas são pessoas Que realmente Precisam Desse benefício Que vai complementar A renda Dessa família Então Eu pedi Seu prefeito Que olhe Com carinho Essas pessoas Que compartilham Graçais São pessoas Que gargulham São galilhos E são pessoas Que não tem um salário Mil e meio Então Essa indicação Dessa noite Senhor presidente Que eu faço É que Que o prefeito E o secretário De obra Nos atenda Nessa indicação Que atenda Essa indicação Atendendo A população Que precisa votar E não Ainda mais O que vai ser Apreciado Na fase Do ordem Do dia Encerre Essa fase E inauguro Diretamente A fase Da explicação Pessoal Concedo a palavra Para o vereador Se inscreve Para decorrer A sessão Com a palavra O vereador Gustavo Carvalho PSDB Que tem Dez minutos Eu queria começar A minha fala Aqui Pedindo ao Secretário De obras Que proponha Se manutenção Nas estradas Rurais Do nosso município Em especial Em algumas Regiões Na estrada Da água vermelha Que precisa De manutenção Urgente Eu ainda não fui Verificar Mas eu sei Que lá Tem uma erosão Que está crescendo Muito Perigoso Até Engolir a estrada A região Da Lagoa Limpa Ali Próximo Ao Luteamento Praia De Zerinho Destino Luteamento Praia Lá no Chico Dentro No Nicolau Naquela região Que desce até No Orozinho Na Fazendinha Precisa Urgentemente De manutenção Pedindo ao Secretário De Obras A Lagoinha Também Região Da Lagoinha Precisa Parceria Com a GESU Pra que se Dê manutenção Naquela estrada E de Também aproveitar Pedindo ao Secretário De Obras Que quando Estiver Fazenda Principal Até Dê os Produtores Rurais E faça As chamadas Estradas Secundárias Ou ramais Galhos Que a gente Costuma dizer Também Que é o Acesso Da estrada Principal Até A porta No curral Das propriedades Ali Que as pessoas Estão deixando De ser Atendidas Eu acabei De Por coincidência Chegou O GESI Aqui Que sabe Do que eu Estou falando Não só Lá daquela Ponte Do Florboso Que a gente Está pedindo Aqui Uns 4 5 meses Para que se Proceda A manutenção A reconstrução Dela E ter Manutenção Na estrada Também E a gente Pede Pede Já estamos Há 5 meses Eu sei Que dá Boa vontade De todos Os vereadores Aqui do presidente Também Que uma sessão Pediu O Claudinei Também Já pediu Já chegou A anunciar Que a licitação Para se Faça A manutenção Seja Da boa vontade De todos os vereadores Cobrar O secretário De obras Para fazer A manutenção Dessa ponte Do Formoso A ponte Do Mutum Também Se eu não me engano Salve Engano O Corre do Mutum No fundo Ali na fazenda Medina Também Está interditada Há vários meses Lá na ponte Das três barras Também De manutenção Divisa Com Paranaíba Então pedi Aí ao secretário De obras Que proceda Essa manutenção Urgência Por favor Pedido Não é Do Gustavo Não é Só da Câmara Municipal Mas é de quem Faz uso Dessas estradas Dessas pontes Os usuários Produtores rurais Do nosso município Bom Eu queria aqui Depois de tanta Polêmica Nessa casa Por falta de resposta De requerimento Tivemos aí Cópies De alguns documentos De requerimentos Que nós fizemos Dois De três Requerimentos Dois foram respondidos Estão aqui conosco E a gente inicia agora O segundo passo Que é O presidente Jair Eu sei que o presidente Jair Espanholizou Qualquer a todos os vereadores Que faça aí A sua verificação Faça a sua fiscalização Que com o documento Na mão Nós vamos ter acesso Aos valores Para que se proceda aí A fiscalização Que é Obrigação Do vereador Fazer E eu sempre dizia aqui Sobre os valores Parcos E agora A gente já tem A resposta Com o documento Oficial Resposta Da Prefeitura Discriminado aqui Os valores De cada item Que foi instalado Em relação Ao requerimento Número 2 Que é da decoração Natalina Tão polêmica Que no nosso município E discrimina aqui Página 079 Os locais Onde deveriam ser executados E uma planilha Mencionando Instalação e montagem Prazo de conclusão Serviços de montagem Discriminando aqui As porcentagens De cada serviço E aqui que eu digo Onde Existiu aqui Um pagamento De um painel De boas-vindas Instalado na saída Pra Santa Feira do Sul O valor De 6.150 reais O prefeito Já nos explicou Que não deu pra ser montado Num lugar Que foi contratado E foi montado Num lugar Que eu não vi Também Mas eu procurei Nesses contratos Se houve Um aditivo Ou alguma forma De documentação Que Oficializasse Ou transferisse O local Onde deveria ser Instalado O painel E não foi Mas foi pago Um painel De 6.150 reais Instalado aqui Pelo documento Na saída Pra Santa Feira do Sul Eu não vi Esse painel Instalado lá Depois nós temos Aqui a relação De preço De cada item E aí que eu trago Pra vocês A questão do Eu disse até Numa outra reunião Na minha opinião Tá muito caro Falei até Superfaturamento De 350 A 400% Mas em um item Específico aqui O item 3.1 É Pelo orçamento Que eu realizei Presidente Ele chega A 800% Mas a gente tem que Analisar o todo E eu peço É essa Compreensão E ajuda De vocês Agora Dos senhores vereadores Pra que a gente Possa cumprir o segundo passo Nós estamos Com os documentos Em mãos Agora Outro passo É a fiscalização Dos vereadores Pra que se proceda Isso Se é um item Que eu estou dando Exemplo Se a gente verificar Todos A gente vai assustar Aí Um valor total De 196.789.42 Centavos Pago por essa decoração Na tabinha O item 4.1 Pingentes Cometa Em forma de ar Instalado naqueles Arvos De Caxias Com um anjinho Com uma cordeta Uma estrela Com um cometa Lá 14 Pingentes 3.921 reais Cada Pelo que a gente Soube Isso foi Confeccionado Em uma serraderia Que aparecida E o orçamento Que a gente fez Contando com Mangueira LED Locação De caminhão Muc Mais o O ferro Não foi Na serraderia Do Paulo de Janeiro Já disse Em sua Presseção Foi bom Obrigado pela lembrança O criador Não tem nada A ver com isso Em outra serraderia A gente Codou E o preço Mais ou menos Em torno de 900 reais Presidente Foi para 3.921 reais Uma questão E eu Eu dou um exemplo Aqui Que é semana Atrasada Na semana Atrasada Eu contratei Um barracão Para fazer um barracão 10 pilastras 2,5 metros De altura 160 metros Quadrado 8 por 20 metros De comprimento Por 13.500 reais Uma árvore De 8 metros De altura Mais uma ponteira De 2 metros É onde eu digo Que foi para 32.962 reais E a votação Que nós fizemos Isso não chega A 5.000 reais Não chega A 5.000 É um absurdo Isso A gente não pode Considerar Que isso é Uma obra de arte Porque Até porque Se fosse obra de arte Contrataria Com dispensa Licitação Precisaria licitar Então Eu peço Aqui aos vereadores Que Como eu Eu tenho certeza Que todos aqui Vão cumprir Os seus deveres Que é De analisar Bem os documentos E Para que a gente Proceda E talvez Talvez Seja necessário Até de convocar Aqui o responsável Da pasta Secretário de Educação Ou diretores De cultura Para que dê explicação Em relação A esses preços Altos E serviços Pagos e não realizados Obrigado Qual a palavra A explicação Pessoal O vereador Rogério Ramos Derega 10 minutos Vou até De uma parte Para o vereador Gustavo Para fazer um Comentário Sobre Seu pronunciamento Qual eu quero Parabenizar Mas já foi Até mencionado No final Aqui O vereador Estava Lendo Meu pensamento Aqui Diante de todos Os Os fatos Aqui Detectados Em relação Aos efeitos Natalinhos Eu acho que nada mais Sensado Por essa Casa de Leis Do que Chamarmos Os responsáveis Aqui No caso Diretor de Cultura Que é o Ronaldo Souza Para que seja Convocado Por essa Casa de Leis Para que ele Venha aqui E explique Para a gente A respeito Desses valores Da forma Como foi Orçado De que maneira Que se chegou A empresa Que faria Esses Enfeites Natalinos Porque Diante da Explicação Desse pessoal Da Secretaria De Educação Do Departamento De Cultura Fica mais fácil A gente Tirar uma Conclusão E para que Não fique nenhuma Dúvida A respeito Do 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 que Os Contratos Do que Os valores Estão Nos passando Bom Eu gostaria Aqui no meu Tempo também De falar A respeito De uma Entrevista Que foi ao ar Se não me engano Dia 18 Ou 19 De março Na Rádio Cultura Naquela Naquela Ocasião Parece que O Entrevistado Acho que era o Secretário de Obras Edson Jouro E Na entrevista Passou-se Uma Informação De O que O Anel Viário Estava Parado No nosso município E esse Anel Viário Já Virou Uma Novela E Num Determinado Momento O Enquanto Estador Colocou Até Em dúvida Sobre A questão Do Pessoal Proprietário Rural Estar Segurando O Progresso E o Desenvolvimento Do município Como se Eles Estivessem Adiando Não Deixando Que A estrada Avançasse Ou Doutenite Fizesse Ou Concluísse A obra Então Diante Daquilo Eu procurei Me informar Fui Atrás De algumas Pessoas Que eu conheço Que tem Propriedade Ali Naquele Local E o Fato É o Seguinte Existem Duas Propriedades Que vão Ser Cortadas Pelo Trânsito Final Ali Próximo Aquele Código Que Falta Fazer Interligação De um Lado Ao Outro Do Código E A informação Que eu tenho Inclusive Eu até Vi Alguns Documentos É Existe Até Um Laudo Técnico De Avaliação Onde Engenheiros Do DELIT Estiveram Lá As Propriedades Fizeram A Medição Do Local Uma Das Áreas Ela Tem A Ser Desapropriada Ela Tem Área Total De Aproximadamente Quatro Hectares Foi Feito Um Laudo Técnico De Avaliação Onde Foi Calculado O Valor De Mercado E Diante Desse Valor De Mercado Foi Feito Uma Deve Uma Uma Negociação Com Os Proprietários Inclusive Foi Assinado Pelos Proprietários Pelo Moro Dos Proprietários Que eu tenho Conhecimento Um Termo De Concordância Entre O Proprietário E O Demite Em Relação Ao Valor Estimado Para Desaproviação Esse Valor Já Foi Acordado Mas Na Realidade O que Acontece Até Agora É Que O Demite Não Fez O Pagamento E Daí Tem Tem que Se Tomar Cuidado Com Veículo De Comunicação Na Hora De Colocar A Entrevista No Ar E Até A Opinião Própria Do Entrevistador Para Para Que Não Conflite Com A Realidade Do Que Está Acontecendo Porque Nesta Situação Aqui Se Tem Alguém Segurando O Desenvolvimento Do Município Não São Os proprietários Rurais Ali Daquela localidade E Sim Alguns Governantes Que Não Preocupam O Nosso Município Mas Na Hora De Correr Atrás De Votos Eles Vêm Aqui E Inauguram E Fala Que Vai Fazer Isso Vai Acontecer Passa Eleição Some Todo Mundo E O Anel Viário Fica Parado Aí Tem Que Esperar Uma Outra Eleição Para Vim Aqui De Novo E Coisa E Tal E É O Que Tem Acontecido Nosso município Há Quase Doze Doze Anos Ou Mais O Anel Viário Parado E A Gente Não Tem Uma Solução Definitiva Então Não Existe Tinha um Proprietário Segurando Coicotando Ou Criando Dificuldade Ou Nada Pois Não O Vereador Luiz Panetta Só Para Vim Encontro Nas Suas Palavras Que Realmente Eu Demite O Passou O Pagamento Eu Estive Com o Senador Lúcio Dormaral Onde Ele Foi Contato Com o Ministro César Borges E Ele Garantiu Que Vai Ser Retomada A Tão Sonhada O Anel Vieira Que Viu Uma Novela Bastante Lunga Então O Problema Em Brasília E O Segundo Senador Ele Tem o Compromisso Com a Nobre Verdade Possível Junto Com o Ministro César Borges Para Evitar Esse pagamento E Retomar As O Anel Viário Uma Constatação De que O Fato É Esse A Questão Aí É O Demite Não Tem Nada A ver Com Os Proprietários Daquela Localidade Para Que Fique Bem Claro Temos Que Cobrar O Demite Bom Continuar Minha Fala Gostaria De Fazer Um Pedido Aqui Ao Prefeito Municipal Já Foi Pedido Várias Vezes Por mim Pelo Vereador Rodrigo Sobre A Questão Dos Repassos Financeiros Para As Entidades Do Nosso Município Nós Sabemos Que Nós Temos Muitas Entidades No Nosso Município Reconhecidas De Utilidade Pública Muitas Prestam Excelente Serviço Para Nossa Comunidade E No Último Ano Nós Aprovamos Um Projeto Aqui Pelo Lei Reconhecendo Entidade Pública Comunidade Terapêutica Vojuga Que Que Degida Por Pessoas Do Nosso Município Pessoas Que Trabalham Em Prão Da Nossa Comunidade Hoje A Comunidade Terapêutica Rojuga Atende 15 Internos Dependentes Químicos Que Estão Em Tratamento A A A Gente Sabe Da Dificuldade Que É Realizar Um Tratamento No Dependente Químico Quão Grave É Essa Questão Social Que Acomete Os Nossos Jovens E Acredito Na Sensibilidade Do Prefeito Municipal Para Que Faça A Realização Realize Aliás Um Convênio Com a Entidade Terapêutica Vojuga Para Que Haja Um Repasso Financeiro Para Ajudar Essa Instituição Como Mais Uma Instituição Que Vem Trabalhando Pelo Nosso Princípio E Finalizando Seu Presidente Gostaria De Falar Da Indicação Do Nosso Querido Vereador Rodrigo Que Me Convidou Para Ser Seu Parceiro Juntamente Com Nosso Colega Socorro Nessa Indicação Que A Gente Fez Para A Realização De 15 R$ Para Instalação De Uma Academia Ao Mar Livre Junto Ao CEDIT Que É o Centro Diagnóstico De Tratamento Localizado Ali Perto Do Posto Saúde Manoel Rodríguez da Silva Isso Mais uma Notícia Aqui O Vereador Rodríguez Dizendo Que a Nossa Emenda Já vai Para 20 mil Já deu Mais 5 Mais 5 20 mil A gente vai Conseguir Sim O Adquiem Proximo A Fisioterapia Vai Ajudar E Muito Os Funcionários Daquele Local A Doutora Sandra Que Presta Um Excelente Serviço De Fisioterapia Para Dezenas De Pessoas Do Nosso Música Todos Dias Diariamente Segunda Sexta Feira E essa academia vai ajudar, tanto na qualidade do atendimento, como vai aumentar a capacidade de serviços ofertados. Porque a demanda é muito grande para esse tipo de serviço. Senhor presidente, terminando minha fala, gostaria de agradecer a todos os presentes, aos senhores e senhoras, à imprensa e a todos que nos acompanham em seus lares. Uma boa noite, uma boa semana. Ainda em explicação pessoal, com a palavra do excelentíssimo vereador Claudio Ney Paulo da Silva, do STD, Partidos da Solidariedade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ex-diretor, vários vereadores, a imprensa, escrita, especialmente aos homenageados, que não dá nem para falar, deixando. O vereador fala tudo, tira tudo que eu, Rogério, do STD, queria falar. Mas parabéns pelo trabalho de ele e Mariana, parabéns pela família que vocês têm, porque a gente chega no lugar e a gente tem que olhar para trás e ver a nossa família. Os avós, a mãe, os tios, porque a família é a base de tudo. E com certeza a família quer o bem de cada um, assim como nós. Nós, os vereadores, os nossos cidadãos da presidência, queremos o bem de vocês, porque sabendo que vocês faz o bem. Para isso, vocês se formaram e, mais uma vez, recebeu uma moção, porque fizeram além daquilo que estudaram. E acreditamos muito em vocês, porque vimos aí e estamos vendo o trabalho feito por vocês e toda a corporação da polícia do STD, Senhor presidente, eu quero falar de uma indicação que fiz aqui ao Giloto, essa indicação fiz no dia 7 de abril, onde eu pedi para ele aqui que viabilize um milhão de reais para a execução de obras de infraestrutura e para ser tabuado. E também, aproveitando a fala aqui do Rogério, eu não vi a entrevista, mas presenciei o fato, junto com os vereadores, sete vereadores que estavam em Campo Grande, na sala do governador, aonde o Giloto, juntamente comigo e o prefeito, não sei se o Luiz estava por perto, o Giloto disse que ele ia marcar uma audiência em Brasília com a chefia do DENIT. Porque o que o DENIT está fazendo em Aparecida do Tabuado é um absurdo, é uma barbaridade, um ato de irresponsabilidade, um ato de um... Que não se faz, porque deixar de pagar duas pessoas, inclusive, Rogério, você não citou aqui, teve uma vez que eles estiveram aqui, em Aparecida do Tabuado, e disseram que ia abrir 600 metros, que ia pagar com esse dinheiro o pessoal dali. Abriram, fizeram a salta e nem satisfação deu. E compromisso com os proprietários, já fizeram dois, três, os proprietários já estão, na verdade, na verdade, com a paciência esgotada. Porque não é prefeito, não é falta de câmara de vereador cobrar, não é falta de entende-secretário de órgãos de Estado, é falta de responsabilidade com o povo, esse direito não tem um pico. Porque deixar parado, em pedaço deles, por causa de 600, 800 metros, é um absurdo. Sem dizer o valor que já está essa volta. Daria para fazer duas vezes de lá e voltar. E a salva está parada. Então, eu peço aos senhores, que eu sei que vocês vão direto aqui ao Rio de Janeiro de Brasília, que cobre realmente do DENIT, que a responsabilidade hoje é do DENIT. Os senhores, para o Pedra, tem paciência até demais. Que a vontade de pegar uma ripa de Guatambu, e dar a cara desses vagabundo que vem aqui, faz compromisso e não cumpre. E nós, a presidência, sofrendo, contando de carreira dentro do município, estragando o nosso assalto, acabando com o município de Aparecida e Itapá. Eu não tenho tempo de falar que concorda de vagabundo, nosso presidente. Nem o pico, que se fosse gente boa e honesta, sabe o que estava por lá. E não é por causa de duas pessoas, dois proprietários, que ficam aí fazendo os coitados de tonto. Um é o seu Zé e o outro é o seu Guilherme. Duas pessoas antigas, trabalhadoras de Aparecida e Itapá. É vergonhoso ter que trazer isso aqui à boca e ter que falar que é vagabundo. Eu queria que nós vereadores fizessemos aqui nessa Casa de Leis uma moção de repúdio ao DENIT e ao ministro César Borges, para que dessa forma ele veja o Aparecido Itapuado e acabe essa novela de tantos anos. Obrigado. Se precisar coletar as tanturas, eu vou coletar mais de mil em Aparecida e Itapuado para mostrar para esse povo que o povo aqui é todo sério. Nós precisamos sair não é para brincadeira, não. Nós precisamos dar a obra acabada, que é de promessa e coisa desarrumada, eu vou cansar de ver Aparecida e Itapuado. Eu quero aqui nessa noite também, senhor presidente, dizer que o prefeito municipal, junto com o secretário de obras, começou a receber maquinário novo. Maquinário novo, maquinário cedido pelo governo do estado, chegou o B6, chegou a patroa, e o secretário de obras diz, Gustavo, que logo, logo as estradas rurais vão estar arrumadas, realmente não está, até porque o Abem recebeu a prefeitura com uma maquinária sucateada, cavada, sem caminhão, sem nada. Mas para isso, nós recebemos dois caminhões novos agora, emenda do deputado estadual, Edson Giloto, federal, Edson Giloto, recebemos um caminhão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, recebemos já duas patroas, e o maquinário está começando a entrar no eixo. Esses dois caminhões novos agora vão colocar caçando e logo, até no mês de junho, a prefeitura estará unida por cinco caminhões zero. E aí sim, com certeza, vai começar o trabalho, porque é verdade, muitas estradas rurais aí precisam de manutenção. E essa manutenção vai começar depois de um ano e três meses. Mas, se Deus quiser, vai ser feita de boa qualidade. E eu também tenho visto, Gustavo, várias pontes boas feitas pelo Rominho, agora esse ano, por exemplo, lá no município. Eu estive lá, fizeram uma ponte, tiraram antes do lugar, fizeram e vão fazer a ponte lá também, lá no, não sei se não, a ponte lá do Gessi. Demora, demora um pouquinho, tem um processo de estadual para se fazer, a gente entende que há necessidade, mas que vai fazer, vai. Falei com o Rafael semana passada, ele garantiu que vai começar a fazer, e vai começar a fazer por lá. E está fazendo, não está parado. Eu quero aqui, seu presidente, agradecer também a presença do meu amigo Lolozinho, a onda passada, estou de semana lá na fazenda do Serra Rojas. Lolozinho, não companheiros, não, não só de política, não, é um companheiro nosso, amigo nosso. E quero dizer, Lolozinho, que você pode me convidar, viu? Que eu estou ali, gosto de passear, de vez em quando fica subida, no lugar da minha esbata, você fica lá. Seu presidente, demais, eu agradeço. Quero aqui, seu presidente, pedir para o senhor, encarecidamente, vamos marcar mais reuniões, para nós definir o qual é a postura. Vamos fazer uma reunião hoje, quero agradecer o senhor por conta dos vereadores, vamos convocar novamente, para que nós possamos fazer e votar esse qual é o que o povo está pedindo. E nós estamos aqui, porque é 255 artigos. E nós vamos começar hoje, faltando um pedacinho só. E logo, logo, com certeza, esse qual é o que estará funcionando, para beneficiar o povo desse resto. Muito obrigado. A explicação pessoal, vamos lá, o vereador Jefferson, o governador, que é, que é, que é, que é, que é, que é 10 minutos. Novamente, boa noite, para o presidente, para os colegas, e todos que nos ouvem. Essa foi a minha parte, vocês vão até agora, para falar resumindo, de algumas ruas que estão intransitáveis, por conta da chuva. E pedimos, reforçando aí o secretário, para que dê uma atenção, que até hoje eu estive lá, mas ele estava em viagem, amanhã estaremos novamente, levando ele até esses locais, para ver e resolver o quanto antes esses problemas. Fizemos indicação, e outro problema que acaba acontecendo, devido à chuva, Avenida Presidente de Vaz, Sentido As Incústria, pedimos ali, para que venha tampar aqueles buracos, daquelas vinhas, e também as canaletas, serem refeitas ali, porque, devido à quantidade de água, se danificaram, e aí acaba sendo perigoso, para todos os funcionários, que trabalham naquela região, que só vende essa aquela bebida direta. Quero aqui, pedir desculpas, e corrigir o erro, que acabou saindo no jornal, por conta de segunda-feira passada, que nós trouxemos aqui, um comprovante de espera na fila, de duas horas e quinze minutos, mas estariam como sendo o banco HSBC, que na realidade é o banco Bradesco. O banco mencionado aqui, foi o banco Bradesco, e aonde pedimos, e pedimos novamente, que eles venham rever, e analisar a cada horário de brilho, que ali muitas pessoas acabam perdendo, muito tempo na fila, aguardando ser atendido. Então, fica aqui, um pedido de desculpas, para o banco HSBC, que acabou o jornal, por algum motivo, colocando, trocando o nome dos bancos, mas o banco mencionado, foi o banco Bradesco. Então, são essas as minhas palavras, nessa noite, e vamos analisar esse código de postura, e fazer para que, o mais rápido, o emprego possível, esteja funcionando. Do mais, um forte abraço a todos, e fiquem com a... Não há mais de um vereador, que sempre fazemos, o primeiro, com essa aplicação pessoal, convoco os senhores vereadores, para logo mais a ponta da sessão, originária, para que os vereadores, permaneçam em plegados, para nós, podermos terminar, em uma reunião breve, nossos fundos, para os públicos, do projeto, com o DEM Complementar, número 2 de 2014, de 24 de dezembro de 2014, de 2014. Agradeço a presença de todos, convoco os senhores vereadores, para a nossa sessão de graça, do dia 22, dia 22, do dia 23 do horário regimental, em nome de Deus da liberdade, declara encerrada, apesar de sessão, coordenada. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto